Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal da Helena Macedo! Oi, pessoal! Pessoal, hoje é o dia do bolinho da Helena, tá? É da festinha que a gente vai fazer. Eu vou mostrar pra vocês aqui o salão de festa que a gente tá arrumando. É, e aqui tem um monte de brinquedos. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí que eu vou virar a câmera. Ó, aqui é um espaço, espaço Kids, ó, pras crianças. Aqui tem um escorrego, tem uma televisão aqui, porque as crianças podem jogar aqui um videogame, tem um fliperama, tem uns brinquedinhos. Aqui uma pessoa quebrou. Tem uns brinquedinhos ali, ó. Aqui tem um brinquedinho, ali tem um caminho. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem um videogame pra criança poder brincar, né? Aí aqui a gente ainda tá arrumando, ó, o espaço, né? Tamo botando os panos na mesa. Aí aqui tem um espaçozinho que as pessoas podem tirar foto, né? Sentar aqui. Aí tem esse balcãozinho aqui, ó, que pode... Quem for fazer, assim, open bar, algum tipo de estação que precise usar, pode usar aqui, tá? Tá vendo? Tem uma piazinha ali. Aí esse espaçozinho, assim, até pra pessoa poder conversar, porque tem uma televisão ali. Eu só não sei se passa um jogo ou alguma coisa. Olha que legal essa luminária aqui. É com garrafa de uísque. Bem legal, né? Diferente. Aí a gente tem uma enfermariazinha aqui. Olha, ele tá aqui. Aí tem uma enfermaria aqui. Se caso alguma criança se machucar, alguma coisa, tem um band-aid, uma gases. Aqui é a cozinha, né? Tem esse espaço aqui pra poder colocar refrigerante, cerveja, água, suco. Tem essas pias aqui, ó. Tem esse fogão. Churrasqueira também. Se caso quiser fazer churrasqueira, tem essa bancada aqui. Peraí, ó. Oi, pessoal! Tem uma geladeira aqui também. Aí aqui é a pista de dança, né? Que variamente acontece, assim, a animação, essas coisas aqui. Aí tem essas mesinhas também aqui, altas, né? Com essas banquetas. Essa aqui é a madrinha do Rian. Que tá aqui me ajudando. Aí aqui, ó. A decoração já tá quase pronta. Que foi da turma da Mônica. Pessoal, é isso, tá? Por enquanto, ó, o make-off aqui, ó. Mas aí quando tiver, quando começar a festa, aí eu vou voltar aqui pra poder mostrar pra vocês. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a lembrancinha linda que eu... Pra mim que eu vou botar na mesa aqui dos convidados. Eu vou botar lá na descrição do vídeo o nome dos lugares. Tipo, o nome aqui do salão. Onde eu aluguei os panos da mesa, os docinhos, o bolo. Tudo isso, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui que gracinha que ficou essa lembrancinha. Olha que gracinha, gente. São suculentas, né? Que eu vou colocar na mesa dos convidados. Porque é uma coisa que as pessoas não jogam fora, né? Eu pensei nessa parte. Eu falei assim, eu vou tentar comprar alguma coisa pra pôr na mesa. Que são coisas que não joga... Que a pessoa não joga fora, tá? Então, se você não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo. Já vai deixando muito like. A Helena tá muito ansiosa, gente. Muito ansiosa por essa festinha. Que a gente fez com muito, muito carinho pra ela. Eu espero que vocês gostem, tá? E quando começar mesmo, aí eu vou filmar tudo pra vocês. Tá bom? Vai deixando um like de vocês. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Pra gente ganhar bastante horas. Pra gente ganhar mais inscritos, tá bom? Então, eu vou encerrar esse bloco. Que é o bloco da arrumação. Do making of aqui. Ah, eu ainda vou... É aí que eu também vou mostrar a parte da decoração. Porque ainda não terminou, tá? A moça das bolas ainda tá vindo pra cá. Pra poder fazer o cacho de bola, né? Então, já fez pro pessoal se inscrever. No canal. Deixar bastante. Like. Então, tá bom, pessoal. É isso pro primeiro bloco. Depois eu volto aqui pra poder filmar o restante, tá bom? Música Gente, agora já começou o aniversário da Helena, tá? Agora já tá na festinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, não sei se eu mostrei esse espaço aqui, tá vendo? É um espaço de camarim, ó, que as aniversárias, se for uma deputante que precisa trocar de roupa ou até uma de casamento mesmo, né? Uma noiva. Aí tem esse espaçozinho aqui, ó, que pode, por exemplo, assim, eu guardei, tá vendo? As lembrancinhas que sobraram. Tô botando os presentes aqui, entendeu? É um espaço bem legal, tá? Ah, assista a Mônica, que lindo! Tem minha mesa mal, que o pastor vai te encontrar Primeira coisa, a tia. Primeira coisa, a gente não tem muito amigo, então a gente não vai te encontrar nada. Tá chato? Vai ter todo mundo junto, tá ok? Ok! Primeiro dia pra abrir o dia pra vocês, sabe qual é o desafio? Alguém sabe o primeiro desafio, vamos lá? Quero te encontrar! Não, 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 não! Oi, o que é isso aí, ó? Oi, o que é isso aí? Oi, o que é isso aí? Agora eu vou te encontrar tudo que eu não sei, o que é? Ok? Helena não, você não pode entrar agora não, sai é, ela já saiu muito tempo, ela voltou vamos lá, hein a Helena a Helena a Helena Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigada. 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 Obrigada.